Esse uma ficou alagada após uma forte chuva na tarde dessa quarta-feira. O Juno César tá chegando ao vivo conosco pra explicar. Foi em questão de minutos, né Juno? Bom dia. Muito bom dia a você, Lucas. Bom dia a todos que acompanham o nosso SC No Ar. Um ótimo dia de trabalho, uma boa quinta-feira. Pois é, Lucas, na verdade foi algo que eu diria até assustador. O tempo, ele de repente fechou, foi do nada. O tempo começou a fechar e começou a chover demais. No município aqui de Criciúma, a prefeitura chegou a emitir uma nota afirmando que a prefeitura, que a cidade de Criciúma, inclusive com os investimentos que foram feitos no canal auxiliar do Rio Criciúma, enfim, ela comporta até 30 milímetros de chuva por hora. Mas não foi o que aconteceu, né? Daqui a pouquinho a Camila fala um pouquinho mais sobre isso. Só que a prefeitura disse que não teve como comportar. Foi muita chuva. Por conta disso, vários bairros ficaram totalmente alagados. O centro de Criciúma passou por um problema muito sério, com a água invadindo, inclusive, algumas lojas, a água invadindo alguns automóveis que estavam estacionados. Não deu tempo do dono do automóvel chegar para tirar aquele automóvel dali. Outros pontos de Criciúma também ficaram bastante alagados. A chuva foi muito rápida. Logo que passou, a situação começou a normalizar. A defesa civil foi para a rua, o corpo de bombeiros. Algumas pessoas mesmo, voluntários, estiveram nas ruas também, auxiliando. No dia de hoje, realmente, o pessoal só está tirando a lama de alguns pontos, alguns locais. Como aqui mesmo na Próspera, onde nós temos a unidade básica de saúde, que está fechada no dia de hoje. Porque entrou muita lama no dia de ontem. Então, hoje é dia de limpeza na unidade básica de saúde do bairro Próspera. Dia de limpeza também em algumas ruas da cidade, que estão bloqueadas. E em algumas lojas, alguns comércios que também sofreram com isso. Agora, a situação, ela não ficou limitada só em Criciúma, não, viu? Nova Veneza sofreu demais também com o impacto dessas chuvas. A água também acabou invadindo alguns locais, algumas residências em Nova Veneza. Nada de muito sério, mas a chuva muito forte, de forma muito rápida, realmente atrapalhou bastante. Em Cocal do Sul, aí eu posso dizer que eu presenciei isso. Nós tivemos pedra caindo em Cocal do Sul, granizo em um momento ali. E por alguns minutos caíram, sim, pedras em Cocal do Sul. Então, foi algo realmente que atrapalhou bastante o dia a dia de quem estava acompanhando aqui no sul do estado de Santa Catarina. Como eu posso falar pra você, o tempo estava assim, ó, aberto. Do nada escureceu, fechou, parecia que estava entardecendo. Mas, na verdade, foi uma grande tempestade assustadora. Hoje, por aqui, é reconstrução, né? Vale lembrar também, vale falar que nós não tivemos desalojados, não tivemos desabrigados também. A água escoou de forma muito rápida, realmente. E hoje, de fato, a Defesa Civil, ela só está aí fazendo a questão da limpeza. Outro detalhe, a Defesa Civil também lançou um alerta, afirmando que um temporal como esse que aconteceu ontem, pode se repetir nos próximos dias. Mas esse assunto, a gente deixa daqui a pouquinho pra você conversar melhor aí com a Camila, viu?